É, estou precisando tirar o fundo desta imagem. Cara, vai ser difícil, hein? Vou tentar fazer isso no Adobe Photoshop. Vamos lá, cadê o Photoshop? Tá aqui. Caramba, mais demora, hein? Meu Deus. Dois mil anos depois. Abriu, finalmente. Vamos lá, vamos lá. Vamos iniciar aqui o processo. Provavelmente eu tenho que abrir a imagem. Isso mesmo. Beleza. Agora como é que eu faço para tirar esse fundo? Pega aí. Como é que dá o zoom nesse negócio? Uá, não dá zoom com... Tinha que dar zoom. Control mais. Ah, vixi, mas deu zoom demais. É, tô malaca. É, beleza. Vamos tentar tirar o fundo disso aqui. Deixa eu ver. Que eu me lembre... Tem uma ferramenta... Deixa eu ver se é essa aqui. Ferramenta de laço? Eu acho que é essa. Vamos ver aqui se eu consigo tirar o fundo. Ah, tem que desbloquear aqui, né? Bacana, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui. Selecionar máscara. Deixa eu ver se é aqui. É uma coisa assim. Uá. E agora? Como é que eu tiro o fundo desse negócio? Antigamente a gente selecionava e tirava o fundo. Será que é essa ferramenta aqui? Ah, é aqui, ó. Ok. Tá indo bem. Uai. Tá indo até bem. Peraí. Deixa eu voltar. Uá. Não volta mais, não? Tem limite de voltar? Tá. Vamos tentar de novo. Aqui não tem fundo. E se eu quiser colocar o fundo? Ah, aperta Alt. Beleza. Beleza. Vou tirar aqui também. Ok. Agora é só dar um zoom aqui. Ctrl mais. O escuro do mouse não funciona. Tem que ser no Ctrl mais. Vamos aqui. Tira aqui um pouquinho. Tira aqui um pouquinho. Tira aqui um pouquinho. Aqui um pouquinho também. Beleza. Ok. Vamos diminuir aqui pra gente ver. É, aparentemente, tá tudo ok. Tá. Agora... Uai. Mas aqui deu pau. Como é que eu volto? Ctrl Z? Ih, pedi toda a medição. Ah, quieta aí. Não quer dizer que não dá pra voltar? É tão malaca. Uai, cadê o refazer? O que é que eu vou fazer? Ctrl Shift Z? Ah, tá. Beleza. Vamos botar a máscara de novo. Isso. Pera aí. Como é que dá o zoom? Ctrl mais. Ctrl mais. Vamos pôr aqui, ó. Tem uma beiradinha do carro aqui. Isso. Aí vão dar Ctrl mais pra... A gente pegar aqui essa parte. Puxa. E puxa. Ih, já pumeu aqui. Pera aí. É, mas tá selecionada a imagem. Deixa eu pesquisar como é que seleciona a figura. Aperta Ctrl Shift I. Aí, agora eu selecionei aqui fora. O que que eu faço agora? Eu quero tirar o fundo. Delete. Delete. Beleza. É isso. Agora vamos salvar pra ver como é que seleciona a imagem. Vamos salvar. Exportar como PNG. É... Carro sem fundo. Photoshop. Beleza. É isso. Agora eu quero colocar esse carro sem fundo numa outra imagem. Aí eu vou adicionar aqui um novo imagem. É, pode ser essa imagem aí. Beleza. Agora eu quero pegar esse carro sem fundo e copiar pra aqui. Uá! Que troço pequeno é esse? Uá! Meu Deus, que dificuldade é essa, gente? E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero te mostrar, pessoal, que eu desisti do Photoshop. Sim, eu desisti, tá? É um... Baita de um programa feito pra quem trabalha com edição de fotos, trabalha com aprimoramento, fazer GIFs animados. Maravilhoso. Só que o Photoshop, ele não é feito para amador. Tá? É... É uma pena, né? Podia ter um módulo lá na hora de instalar e falar assim, ó, eu sou um cara que quer fazer só coisa básica. O que é coisa básica? Arrancar o fundo da figura e pegar essa figura e colocar em outro lugar. Então, ele trava demais, ele bloqueia a sua ação, as camadas da conflito uma com a outra, tá? E pra gente que quer mexer só com thumbnails, eu acho que o Photoshop, ele não serve, tá? Ele serve para pessoas que querem fazer trabalhos fantásticos, aprimorar as cores de fundo. Aí sim, né? O cara quer mexer no olho da pessoa, ele quer mexer ali no cabelo. Maravilhoso. É um programa perfeito. Mas eu vejo alguns problemas que me incomodam muito. Um deles é que você... Ele demora muito para abrir, né? Eu tô usando aqui o SSD, ele é um pouco mais rápido no SSD, mas pra quem tem um HD, pode chegar a demora de, sei lá, um minuto para abrir o Photoshop, tá? No SSD, a gente pode ter... Fazer um teste de tempo aqui. Eu vou colocar o cronômetro pra vocês, eu vou fechar e vou tentar abrir novamente aqui o Photoshop pra gente ver o tempo. Isso. Abri a imagem que eu tava. É, relativamente rápido, né? Acho que não deu nem 20 segundos, mas é que eu tô usando o SSD. Eu tinha um HD e quando eu ia trabalhar no Photoshop, realmente era uma carroça, tá? Muito demorado mesmo. E é um baita de um programa, só que para o CP, pra mim, eu acho inviável no que eu faço. É muita ferramenta pra pouco uso, tá? Então, o que que eu preciso? Tirar o fundo da imagem e colocar a imagem em outro lugar, tá? E eu vou fazer esse mesmo trabalho que eu fiz aqui com vocês no PowerPoint, pra vocês verem a facilidade que é fazer isso no PowerPoint. Então, nós vamos tirar o fundo dessa imagem que vocês estão vendo aqui e nós vamos colocar ela em uma outra figura, tá? Então, vamos fazer isso aqui agora pra mostrar pra vocês. Bom, vocês viram aí a velocidade de abertura do PowerPoint, nem se compara, né? É muito mais rápido, né? Então, eu ganho em tempo de abertura de programa e isso faz toda a diferença pra gente que trabalha com imagem. é muito chato ficar esperando a imagem. Então, eu vou pegar a mesma imagem que eu peguei, tá? A grande facilidade é que eu não preciso abrir ela por aqui. Eu posso jogar essa imagem aqui, ó, tá? E vou jogar ela aqui, ó. Normal, tá? Simples. Sabe como que é tirar o fundo da imagem no Photoshop? Simples. Você vai clicar na imagem, vai abrir esse remoção de fundo. Só isso, tá? Aí eu vou selecionar o ponto que eu quero que fica. Eu quero esse ponto aqui. Eu quero esse pontinho aqui também. E aí eu vou remover esse partinho aqui do capu, ó. Só dá um cliquezinho. E pronto. Figura já tá no jeito. E aí nós removemos o fundo. Se eu quiser voltar, por exemplo, eu fiz alguma coisa errada, né? Vamos supor que eu fiz uma lista aqui, ó. Tá? Aí eu deixei e pus manter. Aí eu clico Ctrl Z. Ele volta o que tava, né? E aí eu venho aqui, ó. Dá uma clicada nesse pneu aqui, ó. Pra deixar a sombra nesse aqui também, ó. Tá? Posso deixar a sombra aqui, ó. É que eu tô fazendo rápido, tá, pessoal? Mas dá pra fazer trabalhos incríveis aqui no Photoshop, tá? Eu quero deixar uma sombrinha que tá aqui. Beleza. E pronto. Manter. Então, em poucos segundos eu removi o fundo. Tem alguma coisa errada? Ctrl Z. Volta de novo. E aí você vem aqui, ó. Ah, eu quero deixar o capô aqui, ó. O capô não apareceu. Olha só que legal. Aí eu venho e ponho o capô aqui, ó. Tá? Se você tiver um computador que tem acesso a canetinha, mais fácil ainda você faz esse trabalho aqui, tá? E eu acho muito mais rápido do que usar Photoshop, né? Então você vê que é muito mais rápido, muito mais prático. E aí, por exemplo, a imagem tá pronta aqui. Manter. Beleza. Aí eu venho aqui, ó. Eu posso usar a imagem aqui. Eu não preciso fazer mais nada. No Photoshop eu tenho que pegar a imagem, salvar, depois pegar e jogar lá de novo. Então eu posso já pegar uma foto minha em qualquer lugar aqui, ó. E posso abrir, né? Uma foto minha daqui mesmo, ó. Ó, vou pegar essa imagem minha aqui, vou arrastar pra cá. Pronto. Eu seleciono o lugar que ela quer ficar e show de bola. Eu posso dar uns picotes aqui nela porque ela tá muito grande. E olha aqui, olha a facilidade de mexer. Olha como que é rápido, tá? Olha isso, tá? E faço trabalhos aqui incríveis. Com um pouquinho de tempo eu posso fazer trabalhos muito legais usando o PowerPoint. CP, faltou o fundo. E aí, vamos pôr um fundo? Vem rapidinho aqui, ó, na internet e digita aqui, ó, fundo de carro, por exemplo, né? Põe fundo carro. Aí vai aparecer um fundo legais aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, por exemplo, copiar, né? É claro que eu não faço minhas thumbnail assim, eu gasto um pouquinho mais de tempo, né? E vou puxar aqui, ó, show de bola. E enviar pra trás e show de bola, tá? Certo? E eu venho aqui e faço o picote da foto pra ela não ficar tão grande assim, ó. corta até aqui e acabou. Olha aí. Olha que imagem incrível em poucos segundos, tá? Então, por que que eu estou largando o Photoshop? Porque as minhas, aquilo que eu preciso do Photoshop é coisa simples, não é coisa de fotógrafo. Realmente, o Photoshop, o PowerPoint não tem as ferramentas pra fotógrafo. Você precisa de um de um programa mais robusto, né? Você precisa de um Photoshop, de um quadradraw, né? E o PowerPoint dá pra fazer trabalhos mais simples, trabalhos incríveis, porém, coisas mais simples, tá bom? Então, como o Photoshop é muito avançado, você precisa saber os comandos, né? Por exemplo, se eu não soubesse o que é o comando Ctrl Alt I, o que é que o comando Ctrl Alt I ele faz? Ele inverte, né? Ele inverte aqui, ó. Por exemplo, eu tava... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ó. O Ctrl Z dele é meio falho também, então, vou supor que eu tô aqui trabalhando essa imagem, tá? E aí, eu vou tirar o fundo dela. Beleza? Eu venho aqui, é... Olha pra você ver. E... Tchut, tchut, tchut. Já, tá vendo? Já aparece aqui um trem que eu não gostei. Ó. Ó, não tira o fundo, tá? Você tem que lembrar que tem que mexer aqui, ó. Tá? Tipo assim. Aí você tira o fundo aqui, ok. Aí você, né, vamos supor que você já tirou o fundo, ok, bacana, aí você clica em ok, tá? Mas só que ele tá selecionando o carro, ele não tá selecionando o ambiente. Aí você tem que saber que existe um comando Ctrl Alt, Ctrl Shift I, e aí sim, ele vai selecionar fora. Se você não soubesse esse comando, você obviamente não conseguiria tirar o fundo, né? E aí tá dando problema aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo? Ele fez uma coisa que eu não queria. Ele tirou ali e botou uma imagem do carro no fundo, não era isso que eu queria, eu queria tirar o fundo. Por que ele não tirou o fundo? Porque tá bloqueado aqui, ó. Aí você vai lá e aperta Delete e aí desbloqueia. Então o Photoshop funciona assim, você vai fazer as ações, tudo que você quer fazer nele, você consegue fazer. Entretanto, você tem que gastar um certo tempo pra descobrir o que tá dando errado no seu, pra depois você fazer. As manipulações de camada são bem difíceis. É um excelente programa, mas para coisas simples, eu acho que ele é muito avançado. E realmente eu não vou usar mais Photoshop, né? Ter vou excluído o meu computador, porque pesa muito, muito robusto, muito pesado, muito demorado para entrar. E chatos comandos, tem hora que você pede pra voltar uma ação, ele volta tipo assim umas 4 vezes, mais do que isso ele dá problema. Então realmente, pra mim, o Photoshop, pra fazer coisas simples, que é thumbnail, ele não serve. Eu queria saber a opinião de vocês aí, se vocês têm se saído bem com o Photoshop para thumbnail, se tem alguns problemas, se você precisa de conhecimento avançado, né? Pra fazer trabalhos mais simples, eu queria saber o que vocês acham do Photoshop e comenta aí, por favor. E se inscreva no canal, se gostou desse vídeo, deixa o like. Valeu e fui, queridão! Valeu e fui, queridão!